É isso mesmo, meu gravador de DVD literalmente pegou fogo dentro do meu computador Então esse vídeo é uma alerta, tenha cuidado com o gravador de DVD esquecido dentro da sua máquina Então a ideia desse vídeo é dar um alerta de um problema que não é muito comum Mas é pra evitar o susto, evitar também de dar algum problema de possível incêndio no seu equipamento Que realmente pega fogo, o que aconteceu aqui realmente pegou fogo aqui o gravador de DVD E se você tiver algum gravador de DVD ou até um mais antigo gravador de CD no seu computador pra você ficar de alerta Então já peço de uma vez pra você deixar o seu like aí, clicar no gostei Inscrever no canal e clicar também no sino de notificações E compartilhar com os amigos que estejam também com gravador de DVD Provavelmente boa parte das pessoas tem no seu computador e de repente tá aí fora de uso O que acontece hoje é que o gravador de DVD já tá caindo em desuso cada vez mais É muito raro o caso que a pessoa que tenha necessidade de gravar DVD, gravar CD Hoje, através da internet, que a maior parte tem acesso a banda larga, é muito acessível Pra você conseguir música, conseguir fazer cópia de arquivos, inclusive Porque um pendrive aí de uns 8GB de capacidade já dá quase o dobro de um DVD, por exemplo, normal Um DVD que tem uns 4,7GB de espaço A não ser que esse claro tenha aquele DVD também de camada dupla, né? Mas enfim, o limite fica aí E você com pendrive você pode ter 32GB, pode ter 64GB, 128GB, até mais Sem falar também no HD externo, porque você tem agora um espaço na casa de terabytes Um terabyte você tem 1000GB, então 2, 3, 4 terabytes, você tem muitas opções muito mais fáceis de usar Eu lembro quando usava o gravador de DVD, a dificuldade que era pra você gravar arquivo ali Por isso tem que instalar um programa no computador e depois colocar o DVD lá, tinha velocidade de gravação Você tinha que pegar os arquivos lá, colocar dentro lá do programa, depois colocar pra gravar, escolher a velocidade Depois aguardar a gravação E mesmo tendo aquela opção também de DVD regravar, que você podia gravar várias vezes Mesmo assim não tinha a mesma facilidade que você tem de um pendrive, que você só arrasta o arquivo pro pendrive Então é muito mais fácil você lidar, como também o HD externo E eu também dou uma sugestão aí, deixo um link aí abaixo na descrição Tem várias opções de HD externo, que eu recomendo que você tenha um Pela facilidade, pela praticidade, você faz uma cópia dos seus arquivos ali O recomendado é você ter pelo menos 3 cópias, que é um dos arquivos mais importantes Se você tiver trabalho de faculdade, então mesmo arquivo assim de imagem, de foto Ou de vídeos que você tem assim como na sua coleção, que você gosta assim de repente de descarregar Por exemplo, você vai viajar, você quer assistir lá seus vídeos, suas séries, filmes, que seja Então com um HD externo você pode carregar bastante coisa E tem essa, além da questão da segurança, você tem uma cópia ali extra também E eu sempre recomendo, eu tenho uma playlist aqui também no canal, também vou deixar aqui por abaixo o link Uma playlist com vários vídeos voltados pra cópia de segurança Que é uma coisa que todos nós temos uma tendência a esquecer, né A gente fica confiando em deixar tudo só no HD do computador, do notebook E eu sempre dou um alerta que você precisa ter pelo menos mais duas cópias em duas outras mídias, né Antigamente ela usava DVD, e agora como eu falei é mais comum mesmo o pendrive com HD externo E também o serviço de nuvem, que é o assunto que eu trato nos vídeos aqui, né Então eu falo do Mega, falo do Google Drive, falo do Dropbox Então hoje tem muitas opções, como a banda larga já tá muito mais popular, né A boa parte das pessoas já tem acesso aí na internet de banda larga, então dá pra você usar também a opção da nuvem Que tem uma praticidade muito maior também E o que aconteceu com o gravador de DVD, né, entrando aqui no assunto do vídeo Foi um dia assim, que eu tava simplesmente assistindo um vídeo ali, normalmente no computador Eu tava usando normalmente o computador, e de repente eu vi aquele carão ali no gabinete, né Como eu coloquei na ilustração aí do vídeo, né Ele tava pegando fogo mesmo, deu aquele carão E como diz o professor Gilmaro, eu fiquei perclecto E principalmente porque ele tava pegando fogo e o computador tava funcionando normalmente A ideia que deu é que de repente ia apagar tudo, né Dar uma pane ali, explodir, né Mas tava aquele fogo ali, porque por sorte só pegou realmente o gravador de DVD Só tô com ele aqui pra ter uma ideia como é que ele... Uma parte dele aqui ficou parecendo carvão, né Aí chegou a fritar ali a conexão da... Da parte ali da fonte, né Do SATA, né Nessa parte aqui Então pegou fogo nessa parte, então queimou Tivei que até a parte aqui de dado não queimou muito Mas aqui é a parte que eu li com o cabo de energia, né Da fonte, né Daquele SATA Então pegou fogo Rastrou... Rastrou pra essa parte aqui por cima também, né E ali por dentro nem sei como é que tá, né Nem tem muita curiosidade de saber No caso aqui é um gravador de DVD Da... Não genérico É uma marca bem conhecida Da Sony, né Mas é uma versão também... Acho que não é o da... Não sei se é o da Sony oficial Que... No caso também eu tava usando Um... Adaptador, né Esse adaptador de cabo Que é... Passa desse cabo que era usado naquele gravador mais antigo Naquele IDE, né Usava aquele cabo mais comprido de dados Mas... Ele adapta pra... Ao tipo SATA Que é o que usa nesse gravador Que é o mais usado Nos mais... Mais recente, né E... Eu só achei algumas explicações em fóruns estrangeiros Tem alguns que colocou a explicação que... Essa... Esse tipo de conexão, né Tipo SATA Fica muito próximo aqui, ó Os condutores, né A trilha aqui Tipo um... Um... Um pente, né Um dente que fica aqui Que faz a... A transmissão aqui da... Da... Da energia, né Quando fica muito próximo Quando ficam vários dentes muito próximos um do outro aí Facilita ter um curto E... Varia também da qualidade do... Do... Do conector, ok Existem algumas marcas assim Que são mais confiáveis E... Tudo isso pesa também E... Além de estar usando esse adaptador É... Meu gravador tava dando um problema justamente na energia Muitas vezes quando eu ligava ele Ligava o computador aliás Ele... Dá uma piscada Mas depois quando eu entrava no sistema Ele não tava funcionando mais, tá Como se tivesse desligado com... Justamente esse cabo aqui de energia Que só voltava a funcionar se ele... Quando reiniciava a máquina Ou se... Manualmente fosse lá e tirasse esse cabo e colocasse de volta Aí ele voltava a ligar e não tava funcionando E tava dando problemas de leitura também Mas enfim São alguns detalhes assim Que... De repente pode... Que você pode identificar com uma situação semelhante a sua Mas existem vários casos aí Que eu encontrei só... Casos estrangeiros E que... Não tinha essas condições e aconteceu de... De pegar fogo ali, tá Tem muitos... Casos assim que pode acontecer Mas o ponto mais importante é que... Você daí vê se você tá usando ainda Se você tem necessidade de usar essa unidade de... De gravação, né De DVD... Ou de CD, né E... Já ter conhecimento que pode acontecer alguma coisa assim E... Pode ser que você... Seria melhor você desconectar Principalmente a... A parte de energia, né E só eventualmente se você precisar usar E você ligar novamente Então a... E ali no gabinete, né Hoje tem essa mania de chamar o... O que eu falo gabinete é aquilo que... Muita gente chama de CPU É... Pegou essa... Essa moda, né De chamar... A parte da torre onde ficam os componentes do computador de CPU Se você procurar saber o que CPU Você vai ver o que que... Se refere realmente a essas três letras, né Eu vou deixar aí como uma... Uma curiosidade, né Pra saber que aquilo aí eu chamo de torre ou de gabinete Que é onde ficam os componentes do computador De onde você... Ficou o botão liga de liga Pra você ligar ele Aí só uma curiosidade, né Pra... Que eu já... Há muito tempo que eu acho muito engraçado As pessoas chamarem de... Essa parte do... Do computador de mesa, né De CPU Mas aí o que é isso que aconteceu É... Não deu pra gravar na hora, né Seria interessante Ver como é que... Realmente assustou, né Você tá lá... Usando o computador normalmente De repente... É... Pega fogo assim E você vê aquela... Eu vi o clarão pela fresta, né Do gabinete, né Que... A parte de ventilação Eu vi que tava um... Parece que tinha uma luz acesa ali dentro Aí de repente eu notei que era fogo Então procurei logo rapidamente desligar o computador Mas... Realmente não... Não danificou mais nada, né Mas se de repente eu não estivesse por perto E poderia de repente espalhar mais esse fogo Sei lá Podia ser perigoso, né Então é... Então principalmente aí Nesse caso que você não esteja usando ainda E... Pode prestar atenção nesse detalhe, né Se você conectou, né Do... Do... Seu gravador de DVD Ou CD ainda, né Se for mais antigo Se não tá... Com algum problema ali Se os contatos ali Não estão muito próximos uns dos outros Existe a possibilidade de ter algum curto Então fica esse alerta aí Então fica aí a dica Se você curtiu esse vídeo Não esqueça de clicar aí no gostei De deixar o seu like Se inscrever no canal Também clicar aí no sino de notificações Fica logo ao lado do botão de se inscrever Também deixe seus comentários Com as suas dúvidas Suas sugestões E... Compartilhe com seus amigos também Pra que fiquem alerta desse perigo De pegar fogo aí no parede de DVD Que eles não estão usando mais E até o próximo vídeo Valeu!